Na tarde de domingo, aconteceu um acidente na zona rural, município de Varjão, onde um senhor de 42 anos estava em seu momento de folga, de lazer, junto com seus colegas. E ele, ao lançar uma linhada naquela pescaria, ele veio a tropeçar ao meio das pedras. E esse tropeço, consequentemente, ele caiu no Rio dos Bois. Era um local de uma correnteza considerável, e um dos companheiros dele, que estava próximo, entrou no Rio também na intenção de fazer o salvamento daquele senhor, porque ele estava se debatendo e não tinha afinidade com o meio líquido. Os dois, eles rodaram a certa distância, mas como a vítima estava debatendo muito, o colega não conseguiu manter aquele contato físico, onde ocorreu o desaparecimento do senhor. Que tristeza, né, gente? Que isso? Qual é a idade que ele tinha? Você comentou com a gente no início, e assim, isso acende mais uma vez o alerta para o perigo, né, gente? Muitas vezes a pessoa acha que sabe nadar, consome bebida alcoólica, ingere bebida alcoólica, não está podendo aglomerar, não está podendo fazer festa, mas a gente sabe que muita gente está indo para as regiões de rios, para pescar, enfim. E aí acaba se colocando em risco, sem imaginar, né? A água é traiçoeira em muitos casos, então a gente tem que deixar também esse alerta, né? A idade do senhor era de 42 anos. Muito novo, né? Muito novo. O que a gente recomenda à sociedade, ao chegar a um balneário, um rio, um lago, se não conhece aquele local, procure o máximo de informações possíveis. Às vezes, naquele balneário tem um guia turístico, procure o guia turístico, qual que é a orientação que ele tem para passar para aquele turista, né, que está ali querendo se desfrutar do momento de lazer, embora a gente esteja num período de pandemia. Uma orientação que a gente faz, tem até uma famosa frase, né, água no umbigo, sinal de perigo. É, a pessoa, quando entrar no meio líquido, não tem aquela vivência, não tem aquele conhecimento do meio líquido, não se arrisque. Fique esperto, fica veiaco. Para a gente encerrar, alguma região que requer mais cuidado, mais atenção, esse caso foi no Rio dos Bois, né, que corta uma área grande aqui do nosso estado, mas tem alguma área mais específica, assim, que vocês estão mais de olho, que tem mais risco de afogamento? É, quando chega a final de semana e feriado, o Corpo de Bombeiros mantém as suas equipes em alerta na região do nosso Rio Araguaia, grandes balneários, né, os grandes parques que envolvem o estado de Goiás, e sempre que possível a gente busca passar o máximo de informação à sociedade ou àqueles turistas que estejam ali próximos. Lembrando, a nossa ocorrência lá, ela iniciou no domingo, as buscas terrestres, e encerrou no final da manhã de ontem. O corpo foi encontrado aproximadamente 500 metros abaixo do ponto do afogamento. Os mergulhadores se depararam com várias situações adversas, corredeiras, pedras, linhas de pesca, né, dificultando muito o nosso serviço. E ele estava preso a uma galhada a 6 metros de profundidade. E aí Obrigado.